Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Comente aí Darth Vader Veidinha Comenta o que você quiser Sobre esse cara aqui Essa metade só do Darth Vader É a tag de hoje Darth Vader Veidinha Tablet A gente ficou um tempo sem falar de tablet Mas o tablet está As empresas estão lançando ainda Estão lançando e não só Para o mundo corporativo Porque chegou uma etapa que foi só Tablet top Empresário Um nicho que está bem morto Hoje em dia o pessoal está preferindo Comprar até para as crianças Porque por um tempo Aqueles tablet dos mini Aqueles rouam Aqueles tablets mais vagabal Pegaria pintadinha Eles dominaram o mercado Acabou que as crianças foram comendo aquilo tudo Então o pessoal foi Definindo comprar um celular A sensação de troca de tela daquilo Manutenção Manutenção É porque aquilo era padrão China Então você pegava o mesmo tablet Com a tela Você tinha que abrir ele Para descobrir de tela E qual versão que era Aquilo era trash Nunca gostei de mexer Mas aí agora as empresas estão de novo lançando tablets de entrada Intermediária Enfim Vamos lá Lenovo Tab M9 É um aparelho Um tablet que já estava um tempo no mercado exterior E veio agora O Lenovo trouxe para a gente Veio agora para o Brasil E vamos lá Vamos destrinchar aí E tentar simplificar Sobre ele Isso A gente vai ver Que a Lenovo Ela gosta Ela trata o Brasil como Sei lá É complicado Não Muito mal Muito mal Eu falo Ela tem bons produtos Eu tenho até um notebook Da Lenovo Ele é Ele tem uns Quase 10 anos de uso Agora que ele Agora que ele morreu Agora que ele é difícil Mas ela fala Aí pesquisando para comprar um Que aí eu estava vendo os games Então eu estava vendo É tipo assim É tudo podado Você vê o que ela lança Tipo Até aqui nos amigos da América Latina E o que vem para o Brasil É tipo Você por exemplo O log dela Que é um notebook game A tela é 60 Hz Aí você vai ver O que vem no Paraguai Que é o internacional 120 Hz Então as paradinhas Você vê que ela Sempre vai Dando uma Uma zaralhada aqui para a gente Então Não foi diferente Nessa linha M9 Então ela já trouxe Eu acho que já está saindo Uma versão nova dele lá fora E ela trouxe a A antiga Acho que assim Show de bola Vamos lá Vamos falar da tela dele Vamos lá O tablet Já foi feito para ser bem maior Do que um celular Porque senão não faz sentido Então vamos lá É uma tela LCD De 9 polegadas Com resolução HD Plus Básica Para um celular É básico Essa resolução Para um tablet também Então é mais básico ainda Que é um HD esticado Não é nem esticado Porque o tablet É mais proporcional Do que um celular Mas é uma tela LCD Tecnologia LCD De 9 polegadas E aí Normal Um tablet Uma tela básica Até pequena Nem que é pequena Os outros tablets Que estão ficando muito grandes Isso É aquele negócio Para uma tela de celular Essa é a resolução Quase que máximo Que a gente consegue Capitar a validade Distinguir ali Para 10 polegadas Aí você já vê Que ela fica com a imagem Mais pincelada Mais pincelada Mais lavada Mas pelo preço dele Também não teria como Pelo tamanho da tela Botar uma parada Mais rock Porque isso é um aparelho De entrada Um tablet de entrada Um tablet de entrada Embora seja De 800 pratas Um tablet é isso Um aparelho Um celular de entrada É 600, 700 Um tablet é por aí Isso Poder de fogo Vamos lá E Vamos ver Vamos ver É um MediaTek Helio G80 O processador dele Com a GPU Mali G52 4 GB de RAM 64 GB de armazenamento É expansível Até 1 TB De cartão de memória Muita gente não usa Então vai ficar Limitado a esse 64 GB mesmo Mas assim 4 GB de RAM Tá legal Um tablet de entrada A Mali G52 também Tá legal Esse Helio G80 Que eu não sei Porque assim Eu não costumo Usar Helio G85 G99 É como se fosse para um Não G99 é bem melhor Não, eu sei As referências que eu tenho São essas Mas ele seria Um A05 Barbosa Mais ou menos Assim Um A05 Celular Isso De configuração Baseando Colocar O desempenho dele Seria um A05 Um Um Xiaomi 3C Mais ou menos Tipo assim Funciona tudo Funciona tudo Mas você tem que gerenciar Tem coisas que vai ter que botar no mínimo Então um tablet Que ele é mais voltado para que Barbosa Multimídia É um cara que quer Trabalhar nele ali Ler alguma Uma coisa Ou assistir um Aquela pessoa que gosta de ver Uma Netflix deitada na cama Ou no trabalho Ou no ônibus Não tem um notebook Não tem uma parada Uma tela maior Tipo assim E mais móvel Às vezes tem algum tipo de trabalho específico Mexe na planilha Mexe na parada É porque O USB dele Que é uma parada interessante Aquele USB que Você consegue Engatar um HD externo ali Pela entrada Type-C dele Eu esqueci o nome da função Mas ele consegue Como se fosse um USB de computador Para ele Entendeu Ele tem essa função Então ele acaba até mesmo Você pode ver com uma segunda tela Você trabalha no escritório Ou algo do tipo assim Você pode ver com uma tela secundária É para estudo Para essas paradas Esse tablet vai ser legal Ele é voltado para multimídia Não para desempenho Então se você quer ir para jogos Entendeu Dá para jogar Dá Mais jogos casuais Dá para jogar Um Crash Com a L de boa Com o próprio Free Fire Ele vai rodar legal Mas se você quer Já para jogar Um game Na tela maior Não vai Se você joga Porque esse Já vai estar sabotando Entendeu Se você joga Na tela maior Não vai Porque as vezes A pessoa está até pensando Ele não vai Mas se você consegue Jogar um Free Fire Casualmente Em jogos casuais Ele vai rodar Então ele é um aparelho Para multimídia Ainda dá para ser usado Como uma segunda tela Para trabalho Para você fazer leitura Mas eu acho Ele muito bom Para multimídia O que eu gosto É que são marcas Renomadas Mesmo ser um tablet De entrada Mas é um tablet Da Lenovo Isso Poderia ser um tablet Eu sei que não tem mais Poderia ser um da CCE Poderia ser um da Positivo Poderia ser um da Multilaser Aí eu conselho você a correr Mas se um da Lenovo Ele vai ter mais uma Uma sobrevida Você que é mais leigo Não entende muito É um tablet da Motorola Vamos dizer assim Sim, é Motorola Lenovo, Motorola Basicamente seria isso Mas Lenovo também Às vezes a pessoa Está vindo aqui Porque Lenovo é mais Para quem Lida com informática A pessoa lida mais nada Mas Lenovo O cara está falando Não, Lenovo é Motorola É como se ele fosse Um tablet da Motorola Para ser mais específico A Motorola tentou Fazer uns tablets Tempo atrás Ah, não parou muito tempo Porque eles chumam Aqueles Motorola chumam Sei lá Acho que foi muito passado Enfim Câmera Vamos lá Câmera é só para ter Câmera de 2 megapixels A frontal Para você fazer vídeo chamado E tudo mais 2 megapixels Que eu acho que para a tablet É o que importa mais A câmera frontal Não é a traseira E a traseira de 8 megapixels Aqui São câmeras extremamente básicas Mas é para o cara Fazer uma ligação O cara Às vezes o cara Liga ali Tem um tablet só para videoconferência Show de bola 2 megapixels É a traseira de 8 Então, assim São câmeras Básicas Sem recursos a mais Nada, nada É isso Simples Tem nem comentário Tablet nunca foi referência Para fotografia, pessoal Então é só para trabalhar E bateria Me estranhou Ser 5.000 5.100 milhampé 5.000, né Com carregamento de 15 watts É uma bateria de celular Numa tela de tablet Isso Só falando aí A questão da bateria Eu vi vários reviews Ele veio com 20 watts na caixa Mas no próprio site da Lenovo Diz que é 15 watts O P12 Que é o mais top de linha É 20 watts também Às vezes a Lenovo Trouxe só um carregador Trouxe o mais potente E está disponibilizando Nas duas caixas A não ser O primeiro lote Do M9 Eles fizeram isso Depois vão corrigir Mas na caixa Ele está vindo com 20 watts É, mas o que me impressiona É só uns 5.000 milhampé É pouco É pouco Já foi bom Poderia ser uns 7.000, 8.000 Às vezes a pessoa fala assim Ah, não Mas eu tinha um tablet Da Samsung Que era 5.000 Que era 4.000 milhampé Mas isso Rapaz, olha lá Não tinha nem tecnologia De bateria nessa época É muito tempo Entendeu, né Mas hoje em dia É muito pouco Eu acho que Porque se for Fazer proporcional A um aparelho A tela dele Vai consumir 30% a mais Então assim A bateria que era Para durar 20 horas Vai durar 10 Só que tem um outro Contraponto também Que é a questão de Ele tem a versão 4G Que é um pouco mais cara É, tem isso Mas geralmente A pessoa não vai usar ele No 4G Não vai botar chip E isso também gera Para parar de sugar a bateria Isso já era uma economia Porque uma das coisas Que mais gastam A bateria É a rede E a busca de rede É pior ainda Quando você está Em um lugar Que não tem sinal O celular fica louco Tentando buscar É melhor botar Mal avião Se você tiver Exatamente Se você tiver T certeza Que não tem sinal Naquela área ali Desativa A busca de dados Porque chupa a bateria Ou sabe Porque se não é ruim Também Pode deixar Desativado também Só ativa Quando for usar Chega esquenta o aparelho Quando o cara Deixa assim Nos demais É um tablet Com som estéreo E não tem biometria nele Então é no sensor ali É o reconhecimento facial Que eles podem Que eles já gostam É o reconhecimento facial É porque Para usar a câmera Agora O próprio Android Já tem isso daí Então Para usar a câmera ali Cara 800 reais 850 Como é que está? De 790 Pelo que eu vi hoje Na gravação do vídeo Mil pratas E indo para a versão 4G Mil pratas E versão 4G Vamos lá 850 É A versão 4G Eu acho muito interessante 850 Cara No meu ponto de vista Depende do uso da pessoa De fato Que se for para estúdio Para uma parada do tipo Eu sou concurseiro Quero um tablet Para eu estudar Beleza Vale muito a pena Mas se você quer Para um multimídia Se você quer Para um jogo E não se incomoda Da tela ser um pouco menor Eu acho melhor Levar um celular Sim Não faz sentido Porque você consegue Um celular com mais desempenho E aí O que você acha? É Eu não estava totalmente Botado para o multimídia Mesmo Barbosa O cara quer ver um vídeo Na tela maior Isso Então é nem para multimídia É multimídia Barra uso específico Mas resumidamente No meu emprego Eu conseguiria botar Tipo assim Deixar ele aqui Num tripézinho E deixar rolando Às vezes um vídeo Uma rede social Para esse tipo de uso Que o cara tem certeza Que vai usar só para aquilo Vale a pena Mas se o cara quiser Algo mais completo Se eu trabalhasse Se eu fosse concursado Eu teria esses mil reais Sobrando Eu conseguiria fazer isso Eu acho loucura Acho melhor o cara Sei lá No celularzinho ali É Mas se você tem um tablet Só de ser da Lenovo Já é bacana E assim Não está ruim Não está ruim Para o tablet não Mas se você quer Com biometria Eu ia querer um com biometria Então eu não compraria isso Escolher com molheta Mas da pessoa De configuração Não está ruim Está justo Acho que o biometria Não faz nem tanta falta Porque o tablet também É aquela parada Não celular Não é toda hora Desbloqueia Bota no bolso Daqui a pouco Você puxa de novo Entendi O tablet não O tablet quando você vai Desbloquear ele Vai usar bastante tempo ali Vai ter um tempo de tela Então o cara Acaba que você Não vai te incomodar tanto Porque no celular Você demora mensagem Bloqueia Aí depois você puxa Então acho que não faz tanta falta A biometria não Nesse caso Porque é uma tela É com o computador ali Você não vai botar a senha No computador ali Vai usar Inclusive tem dois tablets Lá no meu trabalho Que a gente usa lá E eu estou vendo agora Realmente a gente usa a senha Não usa nem o digital Não é nada Acaba sendo mais fácil Do que você botar o dedo Aqui em cima Você bota ali É que você puxou um tablet É tempo de tela É igual um computador É tempo de tela ali Inclusive tem notebook Com geometria Que quase ninguém usa Isso O computador é digitado Enfim, no balde Encerramos É isso Nossa dancinha agora Mano Tchau 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 Obrigado.